Autoridades parlamentares, secretários municipais de saúde, técnicos da Secretaria de Estado de Saúde e das secretarias municipais, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, com a presença do Ministro de Estado de Saúde, Marcelo Queiroga e a ministra Tereza Cristina, realizam nesta manhã, neste Parlamento, a reunião mensal da Comissão Intergestores Bipartite, CIB, compondo a mesa desta nossa reunião técnica, mesa de abertura, representando este Parlamento que cedia a este evento, deputado Antônio Vaz, presidente da Comissão Permanente de Saúde, secretário de Estado de Saúde, deputado federal licenciado, doutor Geraldo Rezende, representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, ministra de Estado de Saúde, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, representando a bancada federal, registramos a senadora da República, Soraya Tronik, compondo a mesa desta reunião técnica, doutor Rogério Leite, ele que é secretário municipal de Saúde de Corumbá e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, COSEMES. Participando da sala virtual, registramos os técnicos das secretarias municipais de Saúde e os técnicos da SES. E neste plenário, registramos as presenças da vice-prefeita Adriane Lopes, do secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César Mato Grosso, deputada federal, Bia Cavaça, deputados estaduais, coronel Davi, professor Rinaldo, Renato Câmara e deputado Lídio Lopes, da secretária extraordinária de enfrentamento ao Covid-19, Rosana Leite de Melo, secretária adjunta de Estado de Saúde, Cristine Cavalheiro Maimone Gonçalves, secretária executiva da comissão, intergestores bipartite, Elaine Bastos, secretários municipais de saúde, que encontram-se aqui no plenário, o assessor especial, Carlos Henrique Sobral, registramos a presença do vereador de Campo Grande, doutor Jamal, e do doutor Sandro Benítez, e também da superintendente estadual do Ministério da Saúde, aqui em Mato Grosso do Sul, Silvia Bomboquian. Esta reunião técnica está sendo transmitida ao vivo, no canal 9 da NET Claro, no YouTube e Facebook da Alemes, Rádio Assembleia, Rede Interativa News, no canal 23 da Liga NET. Os registros fotográficos desta nossa reunião técnica estarão disponíveis na galeria do site da Alemes. Para abertura e boas-vindas, anunciamos o pronunciamento do deputado Antônio Vaz, presidente da Comissão Permanente de Saúde, nesta Casa de Leis. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso ministro do Estado de Saúde, Marcelo Queiroga. Seja bem-vindo ao nosso Estado. Secretário Estadual Geraldo Rezende, secretário de Saúde. Ministro do Estado de Agricultura, percuária e abastecimento, Tereza Cristina, secretário do Estado de Saúde, senadora da República, Soraya Tironik, doutor Rogério Leite, secretário municipal de saúde de Corumbá, e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, COSEMES, e secretária extraordinária de enfrentamento ao Covid-19, Rosana Leite de Melo, e também o senhor José Mauro Pinto, Cássio Filho, secretário de Saúde do município de Campo Grande. É com muita alegria que nós recebemos aqui, nessa manhã, o ministro Marcelo Queiroga, que para nós, secretário Geraldo Rezende, é muito importante, porque mostra que o nosso Estado tem sido referência nacional ao combate ao Covid-19. Então, mais uma vez, quero aqui receber a todos com carinho, e somos muito gratos pela presença de todos aqui. Eu quero passar agora a palavra ao doutor Rogério Leite, que é o secretário municipal de saúde de Corumbá. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente em exercício, nosso deputado Antônio Vaz, ministro Marcelo Queiroga, ministra Tereza Cristina, senadora Soraya Tronik, doutor Geraldo Rezende, secretário estadual de saúde, ao nosso secretário da capital, doutor José Mauro, doutora Rosana Leite, a todos presentes. Muita honra para todos os secretários municipais e técnicos da saúde de Mato Grosso do Sul iniciar a primeira, ter a primeira CIB presencial desde o início do enfrentamento, com a presença honrosa de várias autoridades e da autoridade maior da saúde da nossa federação. E muitos questionamentos, senhor ministro, relacionados ao sucesso do nosso trabalho. Um trabalho que foi feito, e eu peço para passar o vídeo, por favor, é um trabalho feito com, não com a junção de pessoas, uma união de líderes que estão aqui dentro desse plenário, secretários, doutor Geraldo, doutora Cristina, coronel Fraia, Larissa, Assembleia, Câmara de Vereadores, Força de Segurança, um trabalho em conjunto para poder fazer com que a imunização chegasse a todo cidadão sul-mato-grossense, onde quer que ele esteja. Na divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, numa região ribeirinha, numa aldeia indígena, em toda a área de difícil acesso, nós conseguimos levar, porque planejamos em conjunto um trabalho-equipe entre a Secretaria Estadual, Ministério da Saúde e o COSEMES, auxiliando a todos os municípios. O COSEMES iniciou a solicitação ao PNI em abril desse ano para que a gente pudesse efetivar a imunização e alcançar uma eficiência e celeridade por faixa etária. Partiu do COSEMES Mato Grosso do Sul junto com a Secretaria Estadual de Mato Grosso do Sul. E com isso conseguimos avançar, chegar nesse resultado. Agradecemos, ministros, ao projeto das 13 cidades de fronteira que possibilitou que a gente criasse um cinturão sanitário de segurança para a saúde do nosso Estado e da União. E agora, quanto COSEMES e Secretaria Estadual, colocamos um pleito, senhor ministro, e já falando com a colega Rosana, de que possamos, tão logo em breve, por sermos um Estado que estamos avançando e que será o primeiro Estado a terminar a vacinação de 18 anos para cima, uma atenção especial para incluir no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação as faixas etárias de 3 a 17 anos, buscando minimizar os grandes prejuízos causados ao setor da educação. E que caso não seja possível essa inclusão, mediante ao sucesso da vacinação e o avanço que o Mato Grosso do Sul está nessa ação, que possamos fazer um projeto como foi feito das cidades fronteiriças, visando o atendimento dessa faixa etária em nosso Estado, para que sirva de exemplo também para o Brasil todo. Por fim, senhor ministro, desejamos sucesso na condução de uma importante pasta para todos os brasileiros. O COSEMS-MS estará sempre apoiando o trabalho de consolidação e fortalecimento do SUS em benefício da saúde e do bem-estar da família sumatogrossense. Muito obrigado. Agradecer também a presença do Dr. Flávio Freitas Barbosa do Conselho Federal de Medicina de MS e o vereador PAP, também coronel Alírio Vila-Santi. Eu passo a palavra agora à senadora Soraya Tronique. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Antônio Vaz, o presidente dessa mesa, nosso secretário de saúde, Geraldo Rezende, nossa ministra, Tereza Cristina, nossa secretária, Rosana, mais uma sumatogrossense, uma mulher fazendo história no cenário nacional, que muito nos orgulha. e quero cumprimentar todos que estão aqui no dia de hoje em nome do coronel Alírio Vila-Santi, cumprimentar todos os parlamentares locais e dizer desejar as boas-vindas para o nosso ministro Queiroga, uma pessoa que tem feito um trabalho técnico, sério, como é o trabalho também da nossa ministra, muito técnica, e dizer que eu tenho orgulho, ministro, da forma como o Mato Grosso do Sul tem realizado a vacinação, está em primeiro lugar, está no topo, nós temos trabalhado com a bancada federal inteira para conseguir trazer o máximo possível de insumos, o ministro Queiroga nunca nos negou nada e sempre nos atende de uma forma muito solícita e é ágil da maneira que ele pode conforme as circunstâncias. Então, aqui vão as minhas boas-vindas, o agradecimento da população sumatogrossense e da bancada federal. Obrigada, ministro, obrigada a todos. Eu passo a palavra agora à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Antônio Vaz, ministro, meu querido amigo Marcelo Queiroga, é um prazer enorme recebê-lo no meu estado, no Mato Grosso do Sul, meu amigo secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, parabéns pelo trabalho que você vem realizando frente à pasta da saúde estadual. Deputadas, desculpe, senadora Soraya Tronik, minha amiga, também é um prazer estarmos juntas aqui no nosso estado, esse estado que hoje é referência na vacinação em todo o nosso país, cumprimentar também a Rosana Leite de Melo que nos traz muito orgulho por estar lá ajudando o nosso ministro Queiroga e o nosso amigo Zé Mauro, secretário de Saúde de Campo Grande, no nome de quem eu cumprimento a todos os secretários de saúde, juntamente com o doutor Rogério Leite, que é o secretário que hoje é o presidente do Cosemes MS. É rápido a minha fala aqui, nossa vice-prefeita, deputados estaduais, deputada Bia Cavaça, minha querida amiga e colega, dizer a vocês que hoje é uma palavra aqui de gratidão, gratidão ao que o governo federal tem feito pelo nosso estado. o Geraldo disse ali há pouco e a senadora Soraya também, todas as vezes que nós ligamos para o ministro Queiroga para que adiantasse alguma pauta, alguma coisa que o Mato Grosso do Sul precisasse, ele é sempre solícito meia-noite, uma hora da manhã, porque ele dorme pouco e trabalha muito. Então, ministro, Mato Grosso do Sul tem aí uma gratidão enorme pelo que o senhor vem fazendo pelo Brasil, em especial aqui pelo nosso estado. Então, é dizer da união e a união faz a força e eu acho, Geraldo, que é isso que vocês têm feito aqui no Mato Grosso do Sul com eficiência e não é à toa que vocês estão hoje lá na frente em primeiro lugar na vacinação em todo o Brasil. Muito obrigado e como ministra do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico muito feliz de ver o que é que o governo federal tem feito e às vezes pouco reconhecido por todo o Brasil nessa pandemia. Um grande abraço aí a todos vocês, meus amigos. Agradecer a presença também da nossa prefeita Adriane Lopes, aos meus companheiros deputado Lídio Lopes, professor Rinaldo, coronel Davi e Renato Câmara. Passo a palavra agora ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, para o seu pronunciamento. Ministro Marcelo Queiroga, meu colega médico, seja bem-vindo ao nosso querido e grandioso Mato Grosso do Sul. Nós somos um povo hospitaleiro, um povo vibrante e um povo que quer perseguir e tem conseguido uma performance não só no enfrentamento dessa doença, principalmente no tocante a processo de vacinação, mas nós queremos construir aqui para o nosso Estado e vamos conseguir com o apoio do Ministério tenho certeza um novo patamar no Sistema Único de Saúde. Deputado Antônio Vaz, em seu nome eu quero agradecer à Assembleia Legislativa todo o apoio inclusive a cedência desse local para que nós pudéssemos hoje reiniciar presencialmente as nossas CIB, Comissão Intergestora e Bivartite que já aconteceu o ministro devido ao atraso o pessoal adiantou então nós estamos agora para cumprir a agenda de Vossa Excelência aqui no Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar aqui a ministra Tereza Cristina que tem sido uma voz do Estado bastante ativa lá todas as questões relacionadas à saúde e eu tenho colocado também para ministra nos ajudar assim como tem acessado e eu quero agradecer aqui senadora Soraya Tronik aos 11 parlamentares do Mato Grosso do Sul eu sou parlamentar licenciado e eu entendo a importância do papel do parlamentar seja o deputado federal seja os senadores para que os pretos que a gente coloca como prioritários eles possam ter seguimento lá na capital federal então nossa eterna gratidão também à bancada federal senhor secretário de corumbá amigo Rogério Leite agradecer em seu nome a participação do Cosemes e a participação de todos os secretários municipais de saúde verdadeiros guerreiros e guerreiras e que tem inclusive sacrificado suas vidas pessoais para que nós pudéssemos atingir o patamar que nós nos encontramos hoje secretário de saúde municipal doutor José Mauro tem conduzido com muita eficiência com muito maestria aqui o processo de vacinação aqui na capital quero também cumprimentar a vice-prefeita Adriane Lopes que representa nesse momento o prefeito municipal agradecer aqui a toda a equipe do município agradecer aos vereadores secretários também aí o João César secretário junto conosco do governo todas as lideranças que aqui se encontram e fazer um cumprimento especial a nossa equipe de saúde que tem nos ajudado muito nessa luta que a gente trava diariamente e que nós não temos nem um minuto nem um dia de descanso e é todas as vezes estar pronta quando a gente os convoca seja qualquer dia a qualquer hora pra gente discutir os enfrentamentos e muitas vezes nós os privamos do descanso merecido aos finais de semana essa é a nossa tônica e eu quero agradecer em nome a doutora Cristina Maimoni que hoje eu gostaria até pedir uma salva de palmas aniversariante e eu nunca vi ministra nunca vi senadora alguém que gosta tanto de comemorar aniversário como a doutora Cristina Maimoni mas ela diz que gosta de comemorar porque ela gosta de comemorar aquilo que nós perseguimos todos os dias na nossa luta que é comemorar a vida então a Cristina Maimoni eu quero em nome de todos os nossos colaboradores fazer um cumprimento especial a ela ministro é isto que o senhor está vendo aqui no Mato Grosso nós conseguimos de fato construir uma unidade os 79 prefeitos e prefeitas os 79 secretários municipais e secretárias municipais de saúde os 59 mil servidores da saúde se empenharam para que nós pudéssemos atingir hoje o patamar de termos pessoas vacinadas com a primeira dose acima de 72% nós estamos com 72.3% se nós olharmos só os vacináveis ou seja os acima de 18 anos nós atingimos também a marca de termos 38.3% da população vacinável já com a segunda dose isso nos distancia dos demais estados da federação mas nós criamos aqui uma força tarefa para que desde a primeira remessa de vacinas nós pudéssemos fazer um desafio a nós mesmo de que ao contrário das campanhas de imunização do passado que gastávamos sete até a 14 dias que nós fizéssemos em apenas 24 horas mas depois nossa equipe falou vamos fazê-lo em 12 horas e conseguimos fazer a vacina chegando ao aeroporto até a chegada no mais longínquo município do estado em apenas 12 horas criamos também um mantra que virou um jargão e que foi assimilado pelo conjunto da população lugar de vacina é no braço e não na geladeira e além disso falamos e a população incorporou e todos os servidores de saúde incorporaram que não para vacina não tem final de semana e não tem feriados ela precisa ser aplicada com toda velocidade possível além disso seu ministro o governo do estado através de uma iniciativa da secretaria de estado de saúde colocou um adicional para a pedido dos senhores secretários municipais de saúde de 2.10 reais por cada vacina aplicada esse percentil para que a gente pudesse ajudá-los para suas despesas para que pudesse minorar os orçamentos dos municípios e para que os municípios recebam na sua integralidade esse recurso eles precisam aplicar 95% da vacina que chega até os municípios e se fizeram um percentual menor receberão 70% a partir de 90% das doses enviadas e aplicadas isso faz com que fez com que já no primeiro mês nenhum município ficasse sem receber esse percentual ou seja os 79 municípios do estado atingiram o percentual de acima de 90% das doses enviadas ao Mato Grosso do Sul quero só fazer uma pequena correção porque esses números mudam a cada dia nós temos aplicado hoje 96% segundo a OPAS organização pan-americana de saúde que faz o boletim diário dela isso para nós é uma conquista extraordinária porque talvez o senhor será do estado da região nordeste e lá eu me formei também na Universidade Federal do Ceará eu sei que o senhor é da Paraíba e a gente sabe muito bem que o pessoal talvez não conheça a grande dimensão de territórios aqui do Mato Grosso do Sul ou seja por um baque está aí o secretário ele tem que muitas vezes pegar uma lancha e percorrer centenas de quilômetros para vacinar a sua população ribeirinha ou ter uma aeronave para levar a vacina a um povoado mais distante da sede assim como Porto Murtinho e vários outros municípios mas nós superamos todos esses entraves e conseguimos fazer com que a vacina chegasse ao braço dos cidadãos do Mato Grosso eu gostaria de manifestar para encerrar porque nossa agenda está muito já sobrecarregada a nossa gratidão ao governo federal ao ministro Marcelo Queiroga a toda sua equipe e nós temos a felicidade de termos aqui a nossa diretora do hospital regional hoje na sua equipe no comando da secretaria especial do enfrentamento da covid mas a toda sua equipe que tem sido muito ágil e tem sido generosa em atender os pretos que nós encaminhamos e na sua equipe nós temos grandes amigos que nós fizemos aqui ao longo da nossa trajetória em Brasília um dos quais a gente teve o Prisviré de reencontrá-lo hoje que é o Carlos Henrique que nós já o conhecemos desde a época que ele dirigia a SUDEC Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a toda sua equipe a equipe aqui do Ministério da Saúde aqui no Mato Grosso tem sido sempre parceiros assim como também a equipe do DSEI e vamos também ser o estado que melhor imuniza a população indígena do país hoje mesmo eu estava já com os dados novos nós já estamos chegando a 90% é um desafio enorme porque há infelizmente alguns que preconizam não o uso da vacina há alguns inclusive que professam FES que muitas vezes são refratários a ciência e nós temos que enfrentar esse dilema para que a gente possa fazer a imunização chegar e estamos conseguindo já temos hoje quase 90% da população indígena vacinada com a primeira dose estamos também com a segunda dose quase alcançando também esse percentual então essa soma de esforço de energia que está fazendo com o Mato Grosso do Sul seja de fato uma referência hoje nos orgulha muito estarmos hoje nos grandes jornais nacionais as grandes emissoras como estado exemplar mas esse trabalho só foi possível pela colaboração da sua equipe do Ministério da Saúde e a gente é imensamente grato mas para não ficar também isento a sua passagem aqui de pedidos nós gostaríamos de aproveitar já conversei com a senadora já estou pronunciando doutora nossa ministra querida Tereza Cristina que tem feito um trabalho exemplar que tem sido orgulho do Mato Grosso do Sul lá na condução do Ministério da Agricultura já tenho conversado com alguns dos nossos parlamentares federais mas já conversei com secretários e gostaria de pedir porque eu tenho apoio do governo do estado o governador já disse faça esse pedido nós queremos aproveitando a sua presença aqui solicitar primeiro os centros de recuperação pós-covid nós precisamos de financiamento para abrir quatro centros para os sequelados da covid um em Campo Grande um em Corumbá um em Dourados e outro em Três Lagoas são as quatro sedes de macro-regiões da saúde do estado esse é um pedido que nós gostaríamos de poder endereçar aqui e outro é para que a gente transforme um hospital que é exemplar aqui no Mato Grosso do Sul um hospital que vai completar 80 anos agora no dia 5 de agosto que precisa de ter uma vocação diferente uma missão diferente do Aravante nós queremos transformar num hospital de doenças crônicas degenerativas para os idosos alguns falam você quer legislar em causa própria mas todos nós queremos de fato chegar na população idosa e temos o conforto de ter uma estrutura hospitalar nós já temos o apoio da instituição do hospital São Julião e queremos transformar em um hospital do idoso aqui no Mato Grosso do Sul o governo do estado vai entrar com parte de recursos e nós queremos que a bancada federal e que o próprio ministério através de recursos próprios possa nos financiar para que a gente possa deixar como legado a construção de um hospital do idoso aqui na capital para ser referência para a população idosa de todo o Mato Grosso do Sul meu muito obrigado seja bem-vindo estou muito feliz com a sua presença nesta sexta-feira aqui na capital Morena registro a presença do vereador doutor Jamal do meu amigo secretário de cidadania César Mato Grosso e eu passo a palavra agora ouviremos agora o financiamento do ministro de estado da saúde muito nos honra com a sua presença Marcelo Queiroga bom dia a todos inicialmente eu gostaria de cumprimentar o deputado estadual Antônio Vaz presidente da comissão permanente de saúde em nome de quem cumprimento todos os deputados estaduais presentes cumprimento a ministra Tereza Cristina ministra de estado da agricultura pecuária e abastecimento eu costumo dizer que eu sou ministro cardiologista mas a ministra Tereza Cristina é a ministra do coração cumprimento a senadora Soraya Tronick deputado federal meu colega cardiologista doutor Luiz Ovando deputada Bia Carvaça deputado federal Rosemodesto o secretário Geraldo Rezende secretário de saúde do Mato Grosso do Sul nesse ato representando o governador Reinaldo Azambuja Adriane Barbosa Nogueira Lopes vice-prefeita de Campo Grande a Rosana Leite de Mello secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19 do Ministério da Saúde Rogério Leite presidente do conselho de secretários municipais de saúde de Cosemes e secretário municipal de saúde de Corumbá no Mato Grosso do Sul José Mauro Pinto de Castro Filho secretário municipal de saúde de Campo Grande Carlos Henrique nosso assessor a Silvia Raquel Bogossian superintendente estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul minhas senhoras meus senhores meus amigos é uma grande honra e um prazer estar de volta à cidade de Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul há cerca de 120 dias o presidente da república Jair Messias Bolsonaro me convidou para cumprir essa missão combater a pandemia da Covid-19 é uma grande responsabilidade mas também é uma oportunidade única de ajudar o povo brasileiro vivemos uma situação de emergência sanitária internacional que já ceifou milhões de vidas no mundo todo o nosso país por sua condição de um país continental tem sido fortemente afetado por essa pandemia mais de 500 mil óbitos e é sempre uma oportunidade para nos solidarizarmos com todos que perderam a vida com seus familiares com aqueles que padeceram ou padecem dessa doença e ainda sofrem e o nosso compromisso é de levar políticas públicas que na ponta tragam resultados capazes de mudar o cenário pandêmico dessa doença o estado brasileiro conforme a constituição federal de 1988 nossa constituição cidadã estabeleceu a dignidade da pessoa humana como seu compromisso basilar a saúde é um direito fundamental a saúde é um direito de todos e o dever do estado garantido mediante políticas sociais e econômicas e esse direito deve ser implementado na prática pelo maior sistema de saúde de acesso universal integral e gratuito do mundo o sistema único de saúde o nosso SUS e que é a principal ferramenta para o enfrentamento a pandemia da covid-19 e de todos os males que afetam a saúde pública nesse grande país e nesse momento nós temos uma esperança a esperança são as vacinas as vacinas são capazes de conter o caráter pandêmico da doença e nesse sentido o governo federal desde o primeiro momento se empenhou em prover uma campanha nacional de imunização a altura das campanhas de imunização que são realizadas no nosso país aqui é importante e oportuno destacar que desde 1973 o governo federal criou o maior programa de imunização do mundo e tem sido um exemplo e uma referência de sucesso no nosso sistema de saúde no que tange a imunização contra a covid-19 o ministério da saúde para que fique o registro adotou uma estratégia variada a primeira e mais importante foi a encomenda tecnológica feita ao laboratório AstraZeneca um laboratório de origem inglesa e sueca para produção na fundação Oswaldo Cruz uma instituição secular do nosso país e integrante do ministério da saúde para que pudéssemos produzir vacinas no Brasil com IFA produzido no Brasil recentemente o excelentíssimo senhor presidente da república assinou conosco o acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca Fiocruz e já está sendo produzido o IFA no Brasil além dessa ação com a Fiocruz o ministério da saúde adquiriu 100 milhões de doses de vacinas do instituto Butantan outra instituição pública de grande relevo e orgulho de todos nós brasileiros o governo também aderiu a estratégia COVAX Facility liderada pela organização mundial da saúde e através dessa iniciativa uma cobertura de 10% da população brasileira o que perfaz cerca de 42 milhões de doses infelizmente o COVAX Facility não tem feito as entregas conforme se comprometeu por conta da dificuldade de vacinas no cenário mundial duas outras iniciativas se somam ao nosso programa a importação de vacinas da farmacêutica Pfizer 200 milhões de doses 100 milhões de doses serão entregues até o final de setembro e 100 milhões de doses serão entregues até o final de dezembro a Janssen outra farmacêutica nós adquirimos 38 milhões de doses que estavam previstas para ser entregue no último trimestre mas as ações do Ministério da Saúde conseguiram antecipar cerca de 1 milhão de doses de vacina e tem sido a essa tônica da nossa gestão à frente do Ministério da Saúde buscar antecipação de doses para fazer com que o nosso programa nacional de imunização ele possa atingir a sua capacidade vacinar até 2 bilhões e 400 mil brasileiros todos os dias e o Mato Grosso do Sul mostra que isso é possível desde que tenhamos vacinas nós temos uma capacidade extraordinária de entregar essas vacinas à nossa população o estado do Mato Grosso do Sul ele consegue entregar rapidamente 92% das vacinas que são distribuídas para o estado pelo Ministério da Saúde então em nome do Ministério da Saúde quero cumprimentar todos os secretários municipais de saúde o secretário Geraldo Rezende que somente com a união de todos nós nós vamos conseguir vencer com eficácia o nosso único inimigo que é o vírus nós já temos mais de 630 milhões de doses de vacinas contratadas com essas vacinas não é necessário contratar uma dose sequer a mais para imunizar a nossa população no ano de 2021 e eu posso assegurar a vocês que já em setembro toda a população brasileira acima de 18 anos será vacinada com uma dose de vacinas e 50% terá recebido duas doses de vacinas e até o final do ano com o apoio de todos vocês nós vamos vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos além disso já posso dizer aos senhores que os adolescentes de 13 a 18 anos já devem ser incluídos na próxima reunião do programa nacional de imunização não é o ministro da saúde que determina de maneira discricionária se as doses vão para aqui ou para lá se dependesse só de mim eu ia ficar tentado enviar para o Mato Grosso do Sul ou para a minha Paraíba que é lá no Nordeste mas quem faz essa distribuição é o programa nacional de imunização essa estratégia ela foi pactuada na tripartite em 2010 época onde não havia sequer uma vacina com registro da Anvisa então essa narrativa que não houve programação que não se planejou ela cai por terra porque já em novembro tínhamos um programa nacional de imunização pactuado com estados e com municípios e os grupos prioritários foram decididos na forma tradicional da gestão do SUS tripartite o PNI tem essa mesma lógica ele é gerido por um comitê gestor tripartite e as prioridades foram ali aprovadas e ele é apoiado por uma Câmara Técnica de Especialistas portanto é necessário que as decisões técnicas emanadas pelo PNI elas sejam cumpridas na ponta devemos trabalhar juntos de maneira homogênea não criando regras particulares em estados ou em municípios porque só assim nós faremos a vacina chegar com eficiência a cada um dos brasileiros não tem dúvidas que a vacina tem sido grande diferencial tanto é que há mais de uma semana experimentamos queda no número de casos queda no número de pacientes internados queda no número de óbitos e à medida que a campanha ela prossegue esses indicadores vão melhorar a cada dia mas nem tudo é só a vacina nós precisamos enfrentar não só a pandemia no sentido da prevenção mas as consequências dessa doença o que hoje se convencionou chamar síndrome pós-covid são as implicações naqueles que eram são e agora padecem de complicações em face da covid ou naqueles que tinham comorbidades a exemplo das doenças cardiovasculares que já matam 380 milhões de brasileiros todos os anos as doenças oncológicas mais de 220 mil brasileiros todos os anos e esses problemas da saúde pública que nós já conhecemos eles e temos que nos programar para ter condições orçamentárias de enfrentar de maneira eficaz para isso precisaremos do apoio do Congresso Nacional para que tenhamos um orçamento organizado e que possamos atender os estados e os municípios nós estamos trabalhando em parceria com o Congresso Nacional agora com a LDO que foi aprovada e depois com a própria estruturação do orçamento com isso teremos um cenário mais alviçareiro quem sabe para o ano de 2022 onde também teremos que muito provavelmente vacinar a nossa população contra a Covid-19 não sei se serão duas doses ou se é só um reforço a ciência vai nos mostrar isso pesquisas como a feita aqui na região da fronteira aqui do Mato Grosso do Sul nos darão respostas lá em Batucatu nós estamos fazendo também pesquisas com a vacina da AstraZeneca agora vamos fazer uma pesquisa para avaliar um reforço com a terceira dose os quatro imunizantes que temos no nosso sistema de saúde então por fim eu quero terminar citando um cancioneiro popular nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Brasil acima de tudo assistiremos agora o vídeo que mostra as ações de imunização no estado do Mato Grosso do Sul esse é um básico a morte ele está a morte do Mato Grosso 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 Obrigado. Como presidente da Comissão Permanente de Saúde nessa casa, quero agradecer aos meus amigos deputados e em nome do nosso presidente, deputado Paulo Correia, agradeço a participação do ministro Marcelo Queiroga, da ministra Tereza Cristina, do secretário de Estado e Saúde Geraldo Rezende, da senadora Soraya Tronick, da secretária extraordinária de enfrentamento ao Covid-19, Rosana Leite Melo, da vice-prefeita Adriane Lopes, que irão cumprir agora a agenda em unidades de saúde desta capital. Em especial, agradecemos a presença dos secretários municipais de saúde e autoridades aqui presentes. E agradecer também ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no qual nós estamos orando pela sua recuperação. Declaro encerrado esse evento. Tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.